e aí gente linda maravilhosa tudo bem com vocês espero que esteja ótimo com vocês e hoje aqui eu trago um vídeo que é babado meus amores o vídeo tá mara sabe porquê hoje olha só a transformação como vocês virem no comecinho do vídeo eu vou fazer hoje gente eu cansei eu sei do afro e agora eu quero cabelo liso a gente cansa cara você cansa coloca aí no comentário se você cansa eu fiquei nossa uns três anos com o cabelo cacheadinho enroladinho afro e nossa amei amei essa fase mas agora quero mudar então é como eu quero mudar gente assim para quem já me segue já sabe que eu faço botox sem formol só para soltar a raiz para deixar os cachinhos mais soltinho né só que o que que eu vou fazer eu vou fazer botox hoje porém vou fazer um botox com com chapinha porque eu não chapo se você não chapar aí o que acontece ele não solta então hoje eu vou chapar e deixar ele liso então quando eu for lavar ele não volta mais os cachinhos ele vai ficar sempre liso e é isso que eu quero gente aí eu vou tirar todas as suas dúvidas ao decorrer do vídeo aí vou mostrar passo a passo para vocês uma transformação geral aqui de cabelo de make de cílios para tudo olha para esses cílios aqui caraca meu deus que isso gente é hoje para colocar também cílios fio a fio eu mesmo colocando já vou dar umas dicas aí também esse vídeo vai ser um pouquinho longo mas hoje eu vou explicar muita coisa para vocês vou tirar algumas dúvidas e se eu não tirar algumas dúvidas você fica com dúvidas deixa no comentário meu amor bora rodar esse vídeo era aí deixa eu me apresentar para você Olá meus amores seja muito 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 bem-vindo aqui no nosso canal um canal que é todo seu todo meu é todo nosso um canal de todos e para você que me segue trilhões de beijos nos seus corações e bora rodar esse vídeo bora gente quase chegando no salão acabei de subir uma subidona gente do céu tô sem fôlego olha nessas horas que você vê que por mais você tá fazendo academia é bom você caminhar um pouco assim na rua porque fazer academia não é a mesma coisa nossa falta de costume é mais ou menos para chegar no salão eu acredito que é uns 15 minutinhos e é só ladeira eu vou mostrar para vocês eu moro lá embaixo ó olha só vou subir tudo isso aqui bora chegar no salão já mostro para vocês olha só meus amores vocês conhecem esse tipo de amor aqui eu conheço e sempre comi ela só não sei dizer o nome que lindo isso aqui subir numa ladeira terminei de subir a ladeira para dar um pouquinho de força pegar algumas aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera tô chegando aqui no salão e bora lá e depois de lavar o cabelo vamos passar o botox depois do produto passado agora vamos escovar esse cabelo mara o segredo do botox para o cabelo ficar liso é a chapinha porque é botox informal meus amores voltei do salão tá aqui é surpresa até o final é surpresa e agora a gente vai colocar o cílios bora lá olha só meus filhos o antes e o depois para vocês verem ó bem falhado ó meus amores estou aqui já olha acabei de colocar os cílios acabei de colocar os cílios coloquei todos os cílios tá se você se interessar como colocar cílios sozinho em casa é só você ir lá no meu canal e buscar porque tem um vídeo explicando passo a passo ok agora vamos colocar a sobrancelha ó meninas tá vendo essa sobrancelha aqui essa sobrancelha aqui eu comprei na wish ela é uma sobrancelha adesivo aí você só tem que cortá-la cortar assim bem né ente ela e colar sobre os olhos se você está interessado a saber passo a passo também tem no meu canal vai lá bora colocar bora agora fazer a make vamos fazer os olhos e depois vamos fazer o rosto tchau 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 Na tela vai tá passando o nome e a marca. Gente, minha lente tá andando dentro dos olhos. Acho que tá na hora de eu comprar outra. Acho que ela secou. A base aqui a gente esconde agora tudo, ó. A imperfeição aqui já era. Agora eu vou pegar esse aqui e vamos dar batidinha pra samiar tudo. Eu fiz uma misturinha, tá, gente? Pra ver como ia ficar, tá? Eu já fiz outra vez e gostei. Eu misturei a base com o plime, tá? Então, e misturei dois tipos de base, tá? Dois tipos de base, um mais escuro e um mais claro. Que ficou bem legal pro tom da minha pele. E misturei o plime também, tô passando tudo junto. Eu gostei de uma make que eu fiz, preparação de pele. Então, eu vim trazer aqui também. Bora lá. Vou depositar aqui o pó de banana. Vou aplicar também o coletivo. Colocar aqui pra final o nariz. Galerinha, amei esse resultado. Essa transformação. Esses olhos azul aqui. Olha que lindo. Maravilhoso. Essa pele. Gostei bastante. Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Deixa muito like. Aperte o sininho aí. Pra você... Pra você ficar por dentro de outros vídeos que tiver vindo aí. Pro YouTube mandar pra você. E é isso aí, meus amores. Se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí... E aí...